Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma troca de energia maravilhosa entre eu e vocês. Esta troca de energia é muito boa, é muito positiva. E estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre energia, traumas que a gente passa na vida, que de repente nos trava. Já passou por isso? Será que algum de vocês já teve alguma coisa que você já até fazia, mas de repente o medo não te deixa fazer mais? O medo te trava. Já passou por isso? Alguma coisa, vamos dizer, eu recebi uma mensagem aqui da Suyane Galúcio. Suyane Galúcio, é. Ela colocou, bom dia, Jane, como faço para voltar a dirigir? Quer dizer, ela já dirigiu, já dirigia antes. Eu fiz tudo direitinho, né? Tirei a carteira nacional de habilitação, CNH, carro, documento, tudo ok. Mas não consigo dirigir. Eu fico com medo. Penso que não vou conseguir. Estou fazendo rouponopono para destravar essa situação. Grata aos seus vídeos. Minha linda, você sabe que eu também tive esse tipo de coisa. E agora nós vamos falar um pouquinho o que o medo nos faz. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu não dirigia no Brasil. E tirei a carteira. Fiz o cursinho, tal. Tirei a minha carteira. Estava feliz da vida. Estava, comprei um carro. E estava indo para todo quanto é lugar. Mesmo com medo, sabendo que eu ia passar por determinados medos. Eu tinha medo até de desligar o rádio e eu me distraí com a música e não prestar atenção. Então eu ia em silêncio, concentradíssima, tá? Para não chegar muito perto dos outros carros. Uma porque eu estava nos Estados Unidos. E, tipo assim, se eu tivesse um problema de habilitação, uma batida num carro, né? Eu já falei para vocês que quando eu cheguei aqui o dinheiro estava contado para pagar aluguel. Eu cheguei com três filhos e eu morria de medo de acontecer alguma coisa. Então no Brasil eu não dirigia. Eu já comecei direto a dirigir aqui com 35 anos que eu fui tirar a minha carteira. E eu passei no... E eu gostei porque aqui a maioria dos carros é automático. Então é aquela coisa, acelerador, brake, acelerador, brake, né? E vai. Então era mais fácil. Não tinha que ficar passando a dita cuja da marcha para lá e para cá. Mas eu aprendi no carro de marcha. Então eu sabia dirigir o carro de marcha. Mas eu não tinha prática. E eu passei no curso, aluguei um carro. E a gente precisava, eu e minha filha, outra coisa que me pesava muito era eu estar carregando os meus filhos. E se algum desse uma batida, todos aqueles medos vinham na minha cabeça. A minha filha mais velha, estava com 16 anos, 15 para 16, aqui já pode tirar carro. Já tirou a carteira dela também. E como ela estava com um adulto, que era eu, ela podia dirigir. Ela foi mais destravada. Ela conseguia dirigir melhor do que eu. Então, eu acabei, olha só a loucura, eu acabei me acomodando um pouco nela. Porque ela parecia muito mais sensata, muito mais tranquila na direção do que eu. Eu dava uma balanosa. Mas mesmo assim, depois de um tempo, eu fui, lógico, me acostumando. Nunca tive um acidente, graças a Deus. Porém, eu tinha medo. Medo, 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 medo de dirigir. E aí, esse medo pode ser em outros setores também. Às vezes, o medo atrapalha em qualquer lugar. Tanto para dirigir, quanto para viajar sozinha, quanto para morar sozinha. Tem gente que tem medo de morar sozinha, porque ela já fica prevendo tudo o que pode acontecer. E, na verdade, essas coisas estão só dentro da sua cabeça. Mas tudo bem, de acordo com tudo que você ouviu, com todas as memórias, está tudo bem. Mas tá, vamos lá. Passou um tempo, eu comecei... Aqui tem as highways, né? Que são avenidas que você tem que dirigir a 75 por hora. 75 milhas, que é maior, é mais rápido do que quilômetros. Olha só, coloquei aqui para converter milhas em quilômetros, 70 milhas aqui, que é o permitido, 70 para andar numa highway, numa expressway, em quilômetros de 112 quilômetros por hora. Então, quer dizer, é rápido, é voando. Então, eu não tinha segurança para andar tão rápido numa highway, onde tudo está transpassando. Quando eu entrava em pânico, uma vez eu tive que ir, eu lembro que o meu marido, o americano, ele teve um problema de saúde e ele foi internado num hospital, numa cidade vizinha. Porque, como ele era militar, aqui tem um hospital para militar. Então, ele foi no hospital de veteranos de guerra, lá em Tampa. E eu tive que ir e voltar com os dois filhos pequenos, lá e voltar. Eu juro que eu ia chorando. Eu ia chorando no caminho todo, rezando o Pai Nosso, desesperada. Eu ia chorando e voltava chorando. Às vezes eu me pegava assim, eu olhava para trás, as crianças estavam dormindo no banco de trás e eu chorando sozinha. Então, era um terror, para mim era um terror. E daí, para não passar por isso, eu comecei a... Eu dirigia bem na cidade, mas nas highways eu morria de medo de pegar uma highway. E nisso eu fui desviando das highways. Eu fazia um caminho mais longo, mais difícil, mais cheio de vira para aqui, vira para lá, vira para aqui, vira para lá. Para chegar lá, às vezes uma coisa que eu poderia chegar em 15 minutos, eu demorava quase uma hora para chegar, porque eu não pegava as avenidas rápidas. Então, para mim era um terror, porque tudo vinha na minha cabeça. Se acontecer alguma coisa, eu estou sozinha. Se eu for para o hospital, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu fui alimentando uma certa onda de terror na minha vida. Conclusão, graças a Deus não aconteceu nenhum acidente, porém o meu medo foi aumentando ao passar do tempo. Foi aumentando, porque eu estava alimentando esse medo. Então, quando falava, tem que ir a tal lugar, muitas vezes se falava, é muito longe, eu não ia. Entende? E isso passou-se alguns anos, até que um dia meu filho falou assim, Mãe, você pode me buscar na Disney? E eu falei, ah não, ah não, pelo amor de Deus, não quero pegar aquilo lá não, para chegar lá, tem que pegar a highway, eu não quero ir não. Ele falou, mãe, que engraçado, você lembra que você me levava quando eu era pequena, você me levava para lá, ia me buscar na Disney. Na frente da Disney, eu deixava ele, ele entrava para os parques, com os amigos, passava o dia inteiro lá rodando na Disney, e aí eu ia buscar no final, a gente marcava um lugar e eu ia buscar. Então, quer dizer, quando era uma coisa assim, que não tinha jeito, eu ia. Mas era tão aterrorizante, que eu até esquecia que eu tinha ido. Como se eu não lembrasse nem de como chegar lá. E eu tinha que olhar no GPS toda vez, toda vez eu tinha que olhar no GPS. Eu moro aqui há 25 anos, mas eu cheguei a passar por isso. E nada era mais do que os medos que eu tinha colocado na minha cabeça. De que se acontecesse alguma coisa, que eu estava sozinha. Então, eu sempre, sabe, tentava evitar os problemas. Então, eu falava que era muito mais fácil não ir, do que passar por isso, se acontecesse alguma coisa, como que ia ser. Tá, passou mais o tempo. O meu marido, ele, o meu marido atual, né, porque o Jay, que foi meu marido americano, ele faleceu. Ele veio a óbito com um problema de coração, né. Depois desse tempo que ele ficou internado, ele voltou pra casa. E depois de um ano, mais ou menos, ele veio a falecer. Aí, depois de um tempo, eu me casei de novo. Casei com um brasileiro. E ele, motorista. Ele dirige ônibus de turistas. Ele leva 50 pessoas pra Disney, pro hotel, pra tudo quanto é lugar, né. Então, dirigir nunca foi problema pra ele, porque ele, ele tem um mapa de Orlando dentro da cabeça dele. É como se fosse um GPS humano, de duas pernas. Então, quer dizer, mas esse era o ramo dele. Era o que ele se especializou em transporte de turismo aqui no Orlando. Tá bom. Só que ele ficava. Aí aconteceu, olha só, como é que as coisas acontecem pra que você destrave. Tudo o que acontece na sua vida, que você fala, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece. Que é justamente isso que a gente costuma falar, né. Foi o que aconteceu. Aí ele ficava, Jânia, você tem que me buscar em tal lugar. Em tal lugar. Em downtown Orlando. E eu falava, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer pra não ir? E eu falava pra ele, ah, eu não gosto de dirigir. E ele me pressionava, não, você tem que vir aqui, me buscar aqui e tal. Porque eu tenho que pegar aquele outro ônibus, eu tenho que ir pra garagem. E eu, é... Eu não lembro por que carga d'água. Sempre eu tinha que levar e buscar ele. Entende? E eu acho que ele fazia isso pra me fazer enfrentar. E pra mim era mais pânico. Mais, entende? Mais, mais, é, nervoso. E eu não sabia lidar com isso, porque até então eu não sabia de lei da atração. Eu sabia do livro do poder do subconsciente, mas não sabia nem como usar. Eu sabia que eu tinha chegado aqui nos Estados Unidos e que muita coisa acontecia pra mim pelo poder do subconsciente. Mas até então eu não tinha ligação com o universo. Então quando ele pedia pra mim buscar, pra mim buscar ele nos lugares, eu ia um pouco assim, tipo, não, peraí. Eu tenho que ir porque senão ele vai achar que eu sou louca, né? Eu tô nos Estados Unidos com três filhos, com dois filhos pequenos. A minha maior já tinha ido pro Brasil, né? Eu tô com dois filhos crianças e eu tenho medo de dirigir. Eu não queria dar o gostinho, eu tinha vergonha de dizer que eu não gostava de ir, que eu não queria ir. Eu nunca cheguei e falei pra ele, não, não vou. Não vou porque eu tô apavorada de ir. Eu engolia o choro, engolia o choro e ia. E ele, às vezes, ficava no telefone comigo e isso me distraía até eu chegar lá. A gente ficava conversando e tal e ele ia me falando os caminhos e também ia me guiando e tava tudo bem. Ele sabia onde eu tava, né? Quanto tempo eu ia demorar a chegar. Era como um GPS, porque não tinha o GPS na época ainda. Acho que tinha aquele tom-tom. Mas eu morria de medo. E o que eu pudesse fazer para não ir, entendeu? Eu faria. Mas, muitas vezes, eu tive que ir. Tá, conclusão. O medo, eu não sabia como tirar. Passou-se o tempo. Eu trabalhava perto também, né? Então, eu não tinha necessidade de pegar a highway. Mercado, essas coisas, tudo era perto. Tá, conclusão. Passou-se um tempão, anos, e eu não peguei highway. E também não tive necessidade. Minha filha dirige. Aí, se eu quisesse ir a tal lugar, minha filha ia dirigindo, meu marido dirige. Então, tipo, sempre joguei para o outro dirigir. Porque eu não queria assumir para mim mesmo que eu tinha medo. Conclusão. Depois que eu comecei a fazer o roponopono, né? Eu comecei a me deparar com os meus medos. Comecei a enfrentar os meus medos, né? Mas não enfrentar da maneira como eu fazia antes. Me forçando a fazer de uma maneira brusca. De uma maneira, tipo, eu não quero, mas eu tenho que ir. Porque isso me gerava mais medo, mais pânico. Eu comecei a fazer o roponopono. E devagar, eu fui sentindo que as coisas foram melhorando. Então, eu pegava o carro e eu, com alguém do lado, né? Eu comecei a ir a mais lugares. A lugares mais distantes. Aprendi a mexer com o GPS. Então, aí eu colocava no GPS e ia me guiando. E eu colocava para evitar as highways. Mas, de vez em quando, não tinha como. Eu, trechos pequenos, eu ia. Até que minha filha se mudou para Miami. E aí, a primeira vez que eu fui para Miami, eu fui com uma amiga. Foi tudo bem. Fomos e voltamos. E eu fazendo roponopono dentro da minha cabeça. Conversando com ela. Fingindo que estava tudo bem. Mas não estava. Eu estava dura no volante. E fomos três horas de viagem. Uma reta só. Só não podia perder a saída. Senão, eu não tinha como entrar na cidade dela. Eu ia passar de Miami e ia para lá no final da bota da Flórida. Então, aí... Na segunda vez, eu fui sozinha. Fui para Miami. E meu filho, eu lembro, ele falou assim... Meu filho estava apavorado. Ele falou, mãe, você tem que dirigir 75 por hora. Não vai andar muito devagar, porque na highway, a polícia vai entrar de você. Porque você está empatando a rua. Olha só. E aí, eu falava, não, não, pode deixar. Eu vou. Eu fui. Essa primeira ida, fazendo o roponopono, em voz alta, dentro do carro, sozinha. Eu fui três horas. E eu fui sentindo uma melhora absurda. Uma melhora muito tranquila. Eu peguei o volante, até eu conseguir entrar na highway, eu fui nervosa. Fazendo o roponopono. Eu ouvindo o GPS. Mas depois que eu entrei, que eu vi que era aquela reta só. Não tinha onde dobrar. Era só aquilo lá. Até chegar na cidade dela. Eu comecei a relaxar. Comecei a me soltar. E eu vi que eu estava bem. Eu vi que eu estava melhor. E nas outras vezes, foram melhores ainda. Eu tinha uma certa... Eu era tão nervosa, que qualquer ruidinho, qualquer coisinha, eu ficava alerta. Para saber se o carro... Meu medo era o carro quebrar na estrada. Furar um pneu. Eu só ficava prevendo tudo o que poderia acontecer. E na verdade, a partir da hora que eu consegui soltar esse medo, Eu consegui dirigir tranquila. Fui e voltei. E hoje... Quando eu voltei a trabalhar no salão, muitas vezes, o salão, às vezes, a gente precisa dar ajuda. Porque o dono da franquia do salão, ele tem muitas lojas. Então, umas é aqui em Orlando, outras é um pouco mais afastada. Tem loja na Disney, tem loja nos outros bairros. E tem em outras cidadezinhas, vizinhas. Tipo assim, uma hora na highway. Uma hora e meia. 20 minutos, 30 minutos, entende? E aí, eu entrei para o salão. E, quando eu voltei, já na segunda semana, já me mandaram para uma cidadezinha vizinha. E eu pensei, meu Deus. Agora, eu vou ter que enfrentar isso. Eu já fui para Miami e voltei. Eu sou vencedora. E comecei a colocar muitas coisas boas, mentalizar coisas boas. Eu posso. Eu já fiz isso. Eu sou o eu sou. Eu consigo ir e vir na boa. Eu sou capaz. Eu não tenho medo. Eu sou... Não existe medo. Eu consigo fazer isso. Eu posso. Eu sou. Eu sou merecedora. Eu sou poderosa. Eu vou. E comecei a encher a minha cabeça de pensamento positivo. Colocava um vídeo de pensamento positivo, de lei da atração, para me distrair do meu nervoso. E foi indo bem. E eu consegui. Hoje, eu vou para tudo quanto é lugar. E, graças a Deus, eu consegui. Era tudo uma falta de confiança. Falta muito medo, sim. Mas uma falta de confiança muito grande no que... Entende? O ego me mandava para lugares obscuros. O ego me fazia pensar que tudo de ruim poderia acontecer. E eu fui me deixando levar pelo ego. Porque, até então, eu não entendia que o ego estava comandando a minha vida. O medo. Todo medo que eu tinha, eu transferi, lógico. O ego é o medo. É as memórias. Então, eu só tinha tudo que ligava a acidente de carro, a acidente de carro quebrar, carro... Vinha na minha cabeça nessa hora. E eu achava que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer comigo. E eu entrava em pânico. Não queria dirigir. A partir do momento que eu comecei a limpar isso com o roponopono, hoje eu vou para tudo quanto é lugar. A princípio, quando eu falo eu vou, logicamente, eu já coloco o endereço no GPS. Eu vou, eu amplio o GPS, eu olho mais ou menos, tento procurar alguma coisa conhecida. Alguma rua conhecida, tipo, é uma reta só, ou você vai virar só lá no final, em qual rua. E aí eu já estou perto, eu dou uma estudada no GPS. E pego o carro e vou, né? E com o carro novo, lógico, logo depois veio o carro novo, que me deu uma segurança também maior, no sentido de carro usado, carro velho dá problema. Então, para isso também eu comprei meu carro novo e tudo está dando certo. Mas é aquela coisa, quando você deixa o ego comandar, o ego toma conta e você paralisa. E a mesma coisa é a Suyane Galúcio, que ela já dirigiu, ela já está com o carro, ela está com a carteira e ela não tem coragem. Suyane, o que eu posso te falar é que você faça o roponopono para os medos, para a insegurança. Entenda que tudo o que está vindo na sua cabeça é o ego. Se concentra no que você está fazendo na hora, você pega o carro. Então, você começa a ir a lugares mais curtos, até que você, eu não sei se o seu medo, o meu medo não era de dirigir. Eu ia para tudo quanto é lugar, perto de casa. Eu não ia para lugares desconhecidos ou highway. O meu medo era highway, porque a velocidade era muito alta e eu tinha medo. Hoje eu já estou vendo a coisa com muito mais clareza e eu consigo ir, tranquila. Mas o tempo todo eu estou fazendo o roponopono. Aí falam que o roponopono não ajuda em nada. Pelo amor de Deus, se não fosse o roponopono, eu não pegava uma estrada. Porque eu travei por anos e voltei agora devido ao roponopono. Foi justamente isso. Então, quando eu comecei a fazer o roponopono, eu comecei a entender que... Espera aí. Que tudo era o meu ego, que estava falando comigo. E eu comecei a soltar esse medo. Eu comecei a liberar essa crença que eu tinha de que... Nossa, eu cheguei a falar que eu tinha certeza que eu ia morrer de acidente de carro. Até o meu marido falava, para de falar essas coisas, que palhaçada, que coisa ruim isso. Até ele, ele não gostava quando eu falava isso. Porque eu falava, eu não sei, eu tenho tanto medo de dirigir, que eu acho que eu vou acabar num acidente de carro. E ele falava, para com isso. Isso é besteira da sua cabeça. Tá doida, ele falava, né? E realmente, era besteira da minha cabeça. O meu ego me mostrava só cenas ruins. Só problemas que poderiam acontecer. E o ego, ele só mexe, ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Ele nunca está no presente. Quando você se concentra, coloca lá um vídeo de lei da atração, ou de uma música, uma música boa, música legal, ou um áudio de alguém falando sobre lei da atração, você dispersa um pouco e você vai fazendo o roponopono. Sinto muito, por favor, me perdoa. A primeira vez que eu fui, eu não coloquei música, eu não coloquei nada. Eu ficava falando o roponopono em voz alta dentro do carro. Na ida e na volta. Três horas para ir, três horas para voltar. Eu vim fazendo isso. E eu me senti muito bem. E foi aí que eu me sentindo muito bem, eu comecei a criar aquela confiança. De eu poder dirigir. Entende? Então, faça o roponopono, que eu tenho certeza que você vai melhorar muito. Começa em distâncias pequenas, no começo, para que você tire o medo. Eu não sei se o seu medo é de dirigir mesmo, até para coisas, lugares perto, ou se é para a highway. O meu era para a highway. Então, foi isso que aconteceu. Teve uma outra pessoa aqui que falou sobre o roponopono que ele dormia. Deixa eu ver aqui se eu acho essa pessoa. Ah, José Sérgio Pérez, Conversas. Ele colocou, eu sinto muito sono fazendo roponopono. Tudo bem. Só que, presta atenção, se esse sono não é por tédio, você, tipo, está fazendo uma coisa por fazer e não está dando intenção, ou se você fica tão calmo, tão tranquilo que você dorme. Presta atenção aí. Existem essas duas coisas. Se você está fazendo somente como um papagaio, sinto muito, por favor, me perdoe, seu gato, eu te amo, sinto muito, por favor, e não está colocando a intenção de limpar crenças, não está colocando a intenção de resolver o seu problema, de atrair coisas boas ou de limpar as coisas ruins que estão te travando, você não precisa fazer, porque realmente você vai dormir, porque você não está se ligando no que você está fazendo. Mas se você está fazendo e com essa intenção, e você cai no sono, pode significar uma tranquilidade. Talvez o roponopono esteja limpando e esteja te dando uma calma, uma tranquilidade que você acaba dormindo. Se eu faço o roponopono à noite, na hora de dormir, já deitada, eu durmo. E está tudo bem, porque o seu subconsciente é melhor dormir pensando no roponopono do que lembrando de alguma notícia ruim, senão você pode até ter pesadelo. Então, se é isso, está tudo bem. Mas se você não está fazendo o roponopono adequadamente, e por isso está te dando TED, você melhora aí a performance, começa a fazer mais intencional, começa a imaginar o que você está falando, colocar a intenção. É para limpar a crença, como a crença da direção da Suyane, como a crença da Suyane, que foi também a minha, eu fazia, sinto muito, por favor me perdoa, medo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Quando eu penso nisso, na hora me dá um, sabe, tipo de um arrepio. Sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Medo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Medo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E vai fazendo, vai fazendo. Quanto mais você vai fazendo, você vai sentindo que você está limpando. Imagina que está limpando, está pegando aquela crença e jogando fora. Está pegando aquela crença, aquele medo, jogando fora. Medo, eu não preciso mais de você. Sinto muito, por ter te deixado atrapalhar a minha vida. Sou grata, não, por favor me perdoe, porque eu aceito que fui eu que coloquei esse medo em mim mesma. Fui eu, fui euzinha, que não sei pelo que eu travei. Sou grata, porque agora eu sei que era bobeira, era besteira. Esse medo era meu e está tudo bem. Eu te amo. Entrega para o Divino Criador, entrega para a centelha divina, que ele vai te dar uma confiança, uma vontade de pegar esse carro e dirigir. E vai dar tudo certo, tá bom? Agora, então, vamos para uma carta dos Abrahams, tá? Então, gente, medo, pode ser medo de qualquer coisa. Não precisa só medo de dirigir, não. O medo atrapalha muita coisa na sua vida. E você não nota, mas o medo te atrapalha demais, ele te trava bastante. Vamos ver aqui. O uso da lei da criação deliberadamente. Eu uso a lei da criação deliberadamente. O print, tomo o print aqui. A lei da criação tem duas partes importantes. O desejo da criação e a permissão da criação. Esteja você pensando no que deseja ou na falta do que deseja, a direção dos seus pensamentos é a sua escolha. A lei da criação atua sobre tudo o que você está pensando. Então, calhou de novo com o que nós já estávamos falando. Você permite que aquilo aconteça na sua vida. Esse medo, essa emoção, você gera. Tudo são escolhas. Você escolhe acreditar no ego ou você escolhe acreditar na lei da atração. Nas coisas boas que podem te acontecer. Tudo são escolhas. Você é livre para escutar, para dar atenção ao que você quiser dar. Então, quando você escolhe dar atenção para o ego, você vai ter medos, vai ter pânico, vai ter um monte de coisa, porque você está referente àquela emoção. Quanto mais medo eu tenho, mais pânico eu tenho de pegar uma highway, quanto, entende? Mais coisa vai vir na minha cabeça para me alimentar, para validar tudo o que eu estou pensando que vai acontecer. Porque eu estou me deixando levar pelo ego. Eu estou acompanhando ele. Eu estou dando braço para o ego e falando assim, meu filho, vamos lá, vamos lá ter medo, vamos sofrer. Vamos sofrer, porque é assim que eu escolho ser. Agora, você pode escolher também você fazer o roponopono, você procurar soluções, você ir atrás do que te faz bem. Então, eu quero ser feliz. Eu quero conseguir andar de carro naquela estrada. Eu quero perder esse medo. Eu quero acabar com isso. Então, o que eu faço? Eu faço escolha de que eu não vou mais escutar o ego e eu vou começar a ouvir a minha santeira divina. Eu vou fazer o roponopono, eu vou deixar esse medo de lado e vou conseguir fazer. Tudo são escolhas. Por um tempo, você escolheu ouvir o ego, como eu fiz. Anos, alguns anos aí. Eu evitava de pegar a highway. Se eu pegasse, eu tinha que ter alguém comigo. Eu tinha que morrer de medo de ficar sozinha. Mas eu ia. Mas com muito pânico. Chegava em casa que até estava com dor de cabeça, de tanto nervoso que era, me dava, entrar numa estrada de expressway. E aí, medo também de me perder. Também tinha muito medo de me perder. Então, por isso, a fato de eu botar no GPS e olhar antes, eu começo a me familiarizar com o caminho. E aí, fica um pouco mais fácil. Dirigir no Brasil, já não sei se eu consigo ainda. Mas, aqui eu já consegui. E hoje, eu vou para qualquer lugar que me mandem, que eu tenho que ir, eu vou e resolvo o que eu tenho que fazer e volto. Às vezes, eu venho escutando, indo na ida e na volta, escutando vídeos, escutando áudios, de lei da atração, de rouponopono, de força do subconsciente, de o professor Helio Couto, eu vou escutando ele falar. Isso me ajuda bastante, me acalma bastante. porque ele é uma pessoa que leva, como se diz, ele faz a gente raciocinar quando ele está falando. Então, você tem que ficar ligado, senão você perde o foco. Então, é isso aí. A gente vai tentando, pouco a pouco, melhorar e transformar a vida da gente numa coisa melhor. Então, é a escolha. E o foco de você fazer uma coisa de cada vez e sentindo segurança, pouco a pouco, no que você está fazendo. É assim que vai. Quando você toma a atitude de pegar no volante, sentar e ir, o universo começa a te ajudar. Aí, você pode até ter um perrenguezinho, passar um susto, mas você vê que tudo não passou, às vezes, de uma falta de atenção sua, e você vai. Entende? Então, nesta hora, procura deixar o ego de lado. Aliás, em todas as horas, né? Mas, principalmente nessa hora, deixa o ego de lado, foca no que você está fazendo e faça o roponopono o tempo todo. Eu fazia, eu chegava a gritar o roponopono no carro, sozinha. Era muito engraçado. Se eu olhasse, tivesse uma câmera, seria muito engraçado. Mas eu fazia isso, eu lembro. Tá? Mas, resolvi. Graças a Deus, foi mais uma manifestação minha. Consegui perder o medo da direção nas highways. Isso foi uma manifestação também. E eu posso dizer que foi devido ao roponopono que eu consegui me liberar desse medo. Até pouco tempo atrás. Isso foi mais uma manifestação. Então, gente, continuem fazendo o roponopono, porque ele é um remédio, um santo remédio para todos os medos. Ele, principalmente na área do medo, ele atua muito forte. Tá bom? Então, sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Aloha para vocês. Beijo.